Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no assunto de hoje nós vamos falar sobre retopologia. Mas afinal de contas, o que é retopologia? Quando eu preciso utilizar ou quando eu preciso aplicar essa tal retopologia? Essas e outras dúvidas eu vou responder durante essa videoaula, só que antes eu quero convidar você a participar do nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, claro. Para isso, basta você clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse artigo nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos falar sobre retopologia em objetos 3D. A primeira observação que eu deixo para vocês aqui é que a retopologia é uma linguagem universal de reconstrução de objetos. Então você pode utilizar tudo o que você vai aprender nessa videoaula em outros softwares de computação gráfica 3D, a exemplo do Blender, do Maya, do Cinema 4D ou qualquer outro software de modelagem. Lembrando também que cada ferramenta pode ter alteração de nome, mas a retopologia ou o processo de retopologia é exatamente o mesmo, tá certo? Vamos lá, eu separei para vocês alguns modelos aqui para a gente poder falar sobre a retopologia e quando ela deve ser aplicada. Imagine que você precisa de um modelo, você vai lá no site de modelos 3D, baixa o modelo e aí você precisa ajustar esse modelo para que ele fique exatamente como você precisa na sua cena. Então, você pegou uma cadeira, por exemplo, você precisa aumentar os pés da cadeira ou distanciar um pouquinho mais. Dependendo da malha que esse objeto tem, você não vai conseguir fazer isso, porque a malha pode vir com alguns bugs, alguns problemas de distribuição. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, vamos vir aqui dentro do 3ds Max, vou maximizar a viewport com Alt W, vamos numa pasta que eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, se vocês quiserem utilizar aqui os mesmos modelos e vamos carregar esse primeiro modelo aqui que é um box. Então, importei o modelo do box, vou deixar aqui no nosso grid e observem que visualmente nós não temos nenhum problema com esse box. Agora, digamos que você queira fazer aqui um buraco nesse box para poder fazer aqui uma cavidade, sei lá, o que você precisa fazer, mas você precisa fazer alguma edição sobre esse box. Se eu apertar o botão F4, eu vou perceber que a malha desse box é complexa, então não consigo fazer a edição para criar um buraco aqui nessa superfície. Se eu tivesse com esse box descomplicado, com a malha mais quad, eu conseguiria fazer esse buraco com muita facilidade. Só para exemplificar para vocês aqui, vou criar um box aqui do lado, do tipo Cube, criamos esse box aqui do lado, vou adicionar cinco segmentos em cada lado, convertemos esse box como Edit Table Poly, e agora, se eu quiser fazer um buraco aqui exatamente do lado, eu posso conectar esses pontinhos de vertex aqui, depois fazer um chanfro, então vamos fazer um chanfro aqui, inclusive com zero divisões aqui, os segmentos, né? Clicamos em OK, e depois simplesmente extrudamos essa superfície para dentro. Então, já fiz um buraco. Nesse outro objeto aqui, eu não conseguiria fazer esse buraco, por causa que a malha é mais complicada, é uma malha que não tem uma distribuição uniforme, e não é 100% quad. Para o próximo exemplo, vamos carregar aqui mais um objeto rapidinho, e nesse segundo objeto, nós temos uma pirâmide. Nessa pirâmide, temos a mesma aplicação. Observem que, se eu quisesse fazer alguma edição nessa pirâmide, por exemplo, ligar aqui alguma parte, fazer aqui uma espécie de uma extrusão, eu não conseguiria, porque a malha está totalmente complicada. Existem algumas ferramentas que fazem a retopologia para a gente, só que essas ferramentas não são 100% eficazes, porque a retopologia vai depender de acordo com a aplicação. Então, por exemplo, no caso do box, eu queria fazer um buraco, eu precisaria dessa retopologia. No caso da pirâmide, se eu quisesse fazer aqui uma extrusão, de uma barra quadrada aqui, eu precisaria de criar ou recriar uma topologia que tivesse esse formato aqui, para que eu pudesse extrair aqui um objeto quadrado. Só para vocês entenderem mais ou menos. Através das ferramentas automáticas, o próprio 3ds Max, nas versões mais atuais, já tem uma retopologia automática, e temos também um modificador que está presente nas versões anteriores, chamado de Optimize. Então, o Optimize, ele vai limpar a malha ao máximo possível, porém, ainda assim, não vai me agradar muito da forma que eu gostaria. Não consigo fazer essa retopologia exatamente como eu gostaria. No terceiro exemplo, e nesse caso, uma aplicação um pouquinho mais difícil, vamos carregar aqui agora o próximo modelo, né? Então, vamos carregar esse objeto aqui, que seria mais ou menos a cabeça de um personagem. E digamos que, nesse caso, eu baixei esse personagem de um site qualquer, e eu preciso fazer aqui os olhos do personagem. Então, digamos que eu fosse fazer aqui, nesse personagem, um olhinho aqui, né? Bem do lado, e fazer um nariz, uma boquinha, sei lá, digamos que eu fosse fazer a modelagem desse personagem. Eu não conseguiria fazer isso por causa da malha. Então, observando a malha aqui, nós temos aquele problema que nós acabamos de ver ali no nosso cubo e também na pirâmide. Pensando nisso, eu teria que refazer esse modelo, que seria a forma mais rápida e prática, eu teria que refazer essa topologia para que eu pudesse fazer ali a parte da modelagem do narizinho, dos olhinhos, da boca e assim por diante. Para a gente poder refazer isso aqui, nós vamos utilizar uma ferramenta aqui do nosso painel, o Graphite Modeling, chamada Freeform. Só que antes de ativar o Freeform, eu tenho que converter esse modelo como Edit Table Poly ou adicionar um modificador a ele, chamado Edit Poly. Então, vamos vir aqui em Edit Poly e observem que já apareceu aqui os menus para a gente. Vamos maximizar essa aba para ter acesso aqui a todas as ferramentas. O próximo passo agora que eu gosto de fazer quando eu vou fazer retopologia é centralizar o nosso modelo. Então, eu vou deixar aqui o eixo XYZ com os valores de zero. Então, o nosso modelo está perfeitamente centralizado. E agora, para a gente poder criar a retopologia desse modelo, a primeira coisa que eu preciso é de um novo objeto. Eu posso criar aqui através do PolyDraw um objeto qualquer ou posso utilizar um objeto aqui na nossa cena. Criando aqui através do PolyDraw, vamos vir aqui criar um novo objeto, o 3ds Max vai criar esse novo objeto com o nome de Box002. Vamos chamar aqui de Null ou Nulo, um objeto que não tem superfície. Eu não consigo visualizar nada nele, não tem vértice, não tem face, não tem nada, mas eu sei que o objeto está presente aqui dentro do nosso ambiente 3D. Se eu perder a seleção desse objeto, só uma dica rápida aqui, é só vir aqui no nosso Layer Explorer e procurar pelo objeto. Ele estará aqui dentro. aqui, tá bom? Então, esse aqui é o nosso objeto nulo. Posso utilizar esse objeto para construir a malha desse coelhinho aqui ou posso criar um novo objeto. Então, vou deletar esse objeto nulo, vou criar aqui um... pode ser um Box, vou deixar o Box aqui do lado e agora vou posicionar o Box aqui no meio da nossa cena. Então, vou deixar aqui totalmente centralizado, deixamos o Box aqui na frente, convertemos esse Box como Edit Table Poly e agora eu vou utilizar esse Box para refazer a malha aqui do coelhinho. Botão F4 para ocultar o Wide Frame. Vamos vir aqui dentro do nosso menu Grid e vamos trocar para Draw on Surface e vamos capturar a cabeça desse personagem aqui clicando sobre ela. Então, vejam que o Rabbit apareceu aqui que é o nome que adicionamos ao personagem. Agora, nós temos aqui a opção Offset que seria a distância da malha que será criada em relação à superfície que nós usamos como esboço que seria o coelhinho. Aqui dentro de Step Building nós podemos começar já a criar os pontos. Então, vou criar aqui o primeiro pontinho vejam que ele vai criar aqui o primeiro ponto sobre a superfície do coelhinho Shift J vai tirar essa marcação aqui para não atrapalhar vou criar mais um pontinho mais um pontinho e mais um ponto. Entre esses quatro pontos pressionando o botão Shift e clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse eu consigo criar uma superfície. Então, temos aqui já a nossa primeira superfície que é uma continuação do nosso box. Se eu vier aqui na superfície pressionar o botão Alt e clicar sobre esse pontinho ele vai sumir. Se eu vier aqui no box e clicar sobre esse pontinho ele também vai sumir. Então, observem que eu estou simplesmente editando uma nova topologia que estou utilizando aqui no caso como origem esse box. Bom, Ctrl Z vamos desfazer aqui os pontinhos e agora como eu falei para vocês eu quero criar por exemplo a orelha do coelho para que eu possa fazer uma animação de uma forma mais fácil e rápida. Então, vamos criar aqui quatro pontinhos aqui na base da orelha vamos criar um, dois, três, quatro pontos pressionamos o botão Shift e arrastamos e temos essa superfície. Aqui abaixo do Step Building nós também temos a ferramenta Extended que vai fazer aqui a extensão dessa malha apenas pressionando o botão Shift se eu pressionar o atalho Ctrl Alt Shift e clique eu posso modificar a posição dos vértices então veja que eu vou ajustar aqui os vértices para que eles acompanhem a superfície da orelha do coelho. Ainda com a ferramenta Extended se eu pressionar o botão Shift e puxar eu consigo já criar essa malha se eu clicar sobre esse pontinho de vertex e arrastar simplesmente nós vamos continuar essa malha Ctrl Shift Shift Click com o botão esquerdo do mouse vamos movimentar o vértice nesse momento você vai ter uma sensação que são muitos atalhos mas quando você utiliza fica automático eu por exemplo nem percebo o que eu estou fazendo eu vou construindo a malha aqui fazendo a retopologia e quando eu assusto já fiz tudo está pronto e eu nem observei muito bem essa questão de atalho mas no início é um pouquinho chatinho mesmo é um pouquinho complicado mas vai com calma anota os atalhos tenha uma ideia visual desses atalhos que eu tenho certeza que você vai conseguir então vamos lá continuando aqui mais um atalho Ctrl Shift e arrastar nós podemos fazer os dois ao mesmo tempo ao invés de fazer somente um como nós fizemos anteriormente posso fazer aqui os dois ou as duas malhas mais uma vez aqui Ctrl Shift Alt e clique com o botão direito do mouse para ajustar a distância da topologia Ctrl Shift arrastamos mais uma vez Ctrl Shift Alt ajustamos os pontinhos de vertex e observem que eu já fiz aqui a topologia básica da parte interna da orelha do coelho com alguns movimentos alguns segundos continuando aqui mais uma vez vamos pressionar o botão Shift puxar aqui para o lado vou clicar aqui sobre esse pontinho de vertex e arrastar e vejam que a orelha mais uma vez vai tomando forma então esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui agora é o processo de retopologia de objetos 3D como eu falei vocês podem utilizar esse mesmo processo em outros softwares 3D pode ter alguma pequena mudança de atalho ou de nome de ferramenta mas a aplicação é exatamente a mesma bom fizemos a parte interna aqui da orelha do coelho agora eu vou fazer aqui mais uma extrusão vamos tirar aqui essa parte para fora vou continuar fazendo aqui também essa parte externa da orelha aqui do coelho existem outros atalhos para essa ferramenta mas esses aqui são os principais que eu estou te mostrando então se você aprender a utilizar esses atalhos você vai fazer com facilidade aí a sua retopologia no seu modelo vamos só concluir aqui a modelagem da orelha do coelho vamos ajustar aqui sempre com os atalhos vou deixar aqui terminando nessa parte mais ou menos aqui essa parte de cima ok e aqui eu vou fazer uma nova topologia saindo dessa área aqui inclusive vou fazer aqui com o extended mais uma vez ajustamos a topologia fica muito mais simples quando você utiliza esse processo que eu vou pressionar o botão shift e puxar vou criar aqui mais uma vez algumas adds outra forma de você continuar a topologia é através do step build o step build é bem dinâmico também só que às vezes ele é um pouquinho mais complicado nesse caso aqui vejam que eu não consigo fazer aqui a extração da malha ou a nova malha e através do extended eu tenho mais facilidade somente puxando aqui do lado aqui continuando vamos fazer a retopologia da orelha desse coelho eu vou puxar aqui mais algumas vezes vou fechar neste local aqui através do step vejam que aqui já fechou errado nós temos uma deformação vou tentar fazer aqui novamente agora sim funcionou na parte de cima da orelha do coelho vou fazer utilizando a ferramenta extended ela gera realmente menos erro então nós temos uma quantidade menor de erros acontecendo e a partir deste momento é só continuar a modelagem então o que eu vou fazer aqui é uma malha que eu consiga de certa maneira mapear com mais facilidade que eu consiga aplicar rigging com mais facilidade que eu consiga animar com mais facilidade vou só continuar aqui para a gente obter um resultado mais interessante com uma amostra vou fazer aqui a parte de baixo da orelhinha do personagem agora eu vou fazer aqui os olhos do personagem então com a ferramenta step building vou fazer aqui mais ou menos a ligação que seriam os olhos então faço aqui a parte de cima aqui eu posso fazer a saída do narizinho do personagem mais ou menos nesse local aqui também fazemos aqui os olhos então vejam que eu já fiz aqui um olhinho que seria pelo menos a entrada do olho do personagem posso fazer a topologia da bochecha do personagem então vamos fazer aqui mais ou menos a topologia que seria a bochecha desse personagem aqui eu posso continuar fechando então vamos fazer aqui abaixo do nariz vou fazer aqui um novo polígono fazemos aqui mais uma vez um novo polígono fechamos essa parte aqui com a topologia notem que fica muito mais fácil muito mais dinâmico até trabalhar com esse tipo de retopologia então temos aqui a face do personagem e agora é só continuar aqui então vou continuar aqui fazendo a parte de cima dos olhos isso aqui isso aqui é claro pode evoluir muito além nós temos aqui agora somente a cabeça do personagem pronta eu posso fazer aqui agora uma simetria vamos pegar aqui o modificador symmetry desse personagem vou aplicar a simetria no eixo x com flip temos aqui o rosto ajustamos os pontinhos de vertex para que eles fiquem bem no meio aqui então vou pegar esses pontos aqui vamos visualizar agora a simetria o resultado final vamos ajustar para que os pontos fechem exatamente aqui no meio do rosto do personagem convertemos isso aqui como editable poly aqui falta também a parte do queixo acabei deixando aqui um pouquinho para trás mas tudo bem posso converter isso aqui agora como editable poly temos essa superfície e eu posso como eu acabei de falar continuar a modelagem aqui dessa malha dessa nova retopologia do nosso personagem e lá no final nós poderíamos com certa facilidade fazer aqui a animação da orelha do personagem observem que agora eu tenho uma menor quantidade de polígonos para poder trabalhar isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida então vejam aí que eu consigo dobrar aqui a orelha do personagem vamos fazer aqui uma inclinação tiramos aqui a seleção dos vértices e vejam aí que com certa facilidade não é exatamente a aplicação que nós gostaríamos de mostrar aqui mas como o tempo é curto então é só para vocês entenderem que com a topologia construída de uma forma mais eficiente você consegue editar o seu personagem seu modelo 3D com mais facilidade e é claro vai ter ganho na hora de fazer o mapeamento desse objeto na hora de fazer o rigging e os outros processos da computação gráfica 3D bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado dessas dicas se você gostou se você aprendeu a fazer a retopologia deixe aqui nos comentários diga pra gente o que você achou desse processo se você não entendeu tem alguma pergunta também coloque aqui nos comentários que nós vamos responder o mais breve possível e no mais eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos o que é o que é o que é o que é Legenda Adriana Zanotto